Pelé parece funcionar numa frequência diferente da dos demais jogadores. É como se ele tivesse mais tempo para pensar e ver o que se passa, assistindo na cabeça e em câmera lenta ao mesmo jogo do qual está participando em altíssima velocidade. A cena se passa em 1970 e é descrita no livro Veneno Remédio de José Miguel Wisnik, entre tantas outras que marcaram a bela história do nosso futebol. Assim como a literatura, o audiovisual também tem sua relação de amor com a maestria dos pés. Os momentos mágicos que enlouquecem nossas multidões na vida real. O cineasta Pierre Paolo Pasolini dizia que o futebol é uma linguagem e em 1971 criava em seus escritos as cenas do futebol jogado em prosa, na Europa, e de um outro, jogado em poesia, referindo-se ao molejo brasileiro. Mas como sentir, captar, editar todo o movimento de um jogo e tudo quase ao mesmo tempo numa transmissão ao vivo? É o que vamos ver agora. Está rolando. 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 O estádio de futebol em dia de jogo se torna a casa de milhares de torcedores que compram seus ingressos para apreciar uma partida do time favorito. Às vezes é tanta gente que não cabe no estádio. E quando não dá para assistir no local, as televisões ficam responsáveis em exibir a partida. A televisão é a solução, com certeza. A gente tenta ver a cabo em casa, tenta assistir de uma forma que seja conveniente, tanto para mim como para a família. Bola vai, bola vem, e além dos dois times que estão jogando, existe uma outra equipe fazendo exercício. Eles correm para acompanhar os jogadores, e as lentes das câmeras observam detalhes que um torcedor no estádio não consegue notar. Como a transmissão do jogo de futebol é ao vivo, o corte das imagens deve ser feito em tempo real. Para isso, existe uma unidade móvel, no caso esse caminhão, onde ficam as salas para operar áudio e vídeo dentro do estádio. O meu trabalho básico aqui é o que? É toda a montagem da estrutura, das câmeras, o funcionamento de todo o sistema do carro. Aí sempre 24 horas antes a gente monta tudo, testa tudo. No dia do evento a gente sempre chega 6, 7 horas antes também, para ligar e testar tudo novamente. No começo, a gente mais começa com a câmera 1, a gente hoje aqui está com 7 câmeras, tá? 13 low, tá? Aí o que acontece? Quando começar o jogo, normal, câmera 1 normal, aí aqui eu vou cortando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tal, e o coordenador fica me avisando. Bota esse replay, não coloca, a gente escolhe os melhores lances. Aquele detalhe mesmo para a turma de casa ver que foi falta, um pênalti, ou então um empendimento. Aí eu mando o operador de low ver a imagem e eu coloco aqui no ar. A pior dificuldade é quando o jogo está corrido, bastante corrido. Que a gente tem que dar um slow, às vezes a gente não dá um slow, tá? Um replay na hora do gol ou na hora do chute. Tem o cara que opera e tem o cara que é técnico. O técnico, no caso, é responsável por tudo. É o cara que monta o carro e conserta qualquer problema que tiver de carro. O operador de áudio é responsável por todo o áudio que você escuta em casa. O áudio mais importante é o narrador, o comentário e o repórter. Eles têm que estar limpinhos, sem ruído nenhum. O ambiente é secundário. Existem microfones específicos, que são dois tipos de microfones, shotgun e boom. Eles são microfones que capitam a longa distância, são bem direcionais. É justamente para isso mesmo, para captar ambiência, bola, essas coisas. Mas é no campo de futebol que as câmeras ficam espalhadas. A gente não pode perder nada, nenhum detalhe. Cartão amarelo a gente tem que pegar de todo jeito. Uma falta, a gente tem que ter esse lance. Então não pode estar um take aberto. Eu acho que futebol, a gente se preocupa mais do que, no caso, uma matéria fora. Futebol, acho que a atenção é maior ainda. Eu amo trabalhar com futebol. É uma filmagem de futebol para mim é tudo. É melhor do que qualquer outra filmagem.